Hummm, oi gente, agora ele assumiu. Marcos Caruso, de 70 anos, se casou no último fim de semana com o Carioca, técnico de enfermagem Marcos Paiva, de 55. Os dois estavam juntos desde 2018 e oficializaram a relação durante uma viagem a Lisboa e Portugal, onde o ator de Travessia foi conferir a montagem de sua peça, Trair e Coçar é Só Começar, escrita em 1986. Vale lembrar que tempos atrás, Caruso, mais ou menos, que negou ser gay. Bom, muita gente comemorou, 18, o último domingo, foi a data onde o agora marido de Caruso postou nas redes sociais a foto das alianças dos dois e muitos famosos comemoraram tanto a saída do armário do Caruso, quanto a felicidade do casal. Aproveita, manda sua mensagem no bloco social. Feliz pelos dois, um beijão, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto